Boa noite a todos. Em nome da CFI Society, gostaria de apresentar, de agradecer a presença de vocês. Eu sou Ana Siqueira, eu sou líder da comissão ISD da CFI Society Brasil e hoje a gente tem a honra de receber para o terceiro módulo desse programa, os primeiros módulos. Tivemos gestores locais, globais, abordando a questão da integração ISD no processo de investimentos e a gente teve também uma importante discussão sobre os catalisadores, quais são os catalisadores para de fato o ISD estar cada vez mais integrado no processo de investimento. Então a gente tem desde o posicionamento dos investidores institucionais que a gente vai discutir hoje, a gente tem questão de legislação, a gente tem a demanda de clientes e a gente tem um fator determinante que é a necessidade de uma transformação cultural. O CFI Institute tem como missão contribuir para o desenvolvimento dos mercados financeiros globais, promovendo a ética, a integridade e elevados padrões de atuação dos profissionais em finanças e investimentos, para que coletivamente gerem valor para a sociedade e atendam o interesse público. Então a missão do CFI Institute é o ISD na veia. O Instituto foi fundado em 1963, tendo um longo histórico de protagonismo em tratar de temas que atendam às necessidades atuais e futuras da comunidade de profissionais de finanças e investimentos, buscando sempre beneficiar a sociedade. E visando para contribuir com esses temas relevantes para o futuro, o CFI Institute passou a oferecer em 2021 uma certificação ISD Investing bastante interessante que não precisa ser um certificado CFI, um CFI Short Holder para fazer essa certificação. E no sentido de ter como missão disseminar conhecimento, em 2021 a CFI Society Brasil criou a comissão ISD, do qual eu tenho a honra de liderar. E para disseminar conhecimento, a gente elaborou, publicou no final de 2022, esse livro aqui, Novas Fronteiras de Risco e Retorno. A gente trabalhou ao longo de dois anos, Guia Prático para a Integração ISD nos investimentos, somos 21 autores, 5 organizadores, Giba, eu, somos coautores, organizadores. A ideia do livro foi trazida pelo Giba, que vai ser o nosso moderador da noite, que eu já vou passar a palavra para ele. E a partir da ideia que a gente viu que de fato existiu uma lacuna de conhecimento aqui no Brasil, a gente, a partir da ideia do Giba, a gente olhou todo o conhecimento que o CFI e o Instituto tinha e fizemos uma tradução para a questão local, trazendo os especialistas e os coautores que trabalharam nesse livro. Então, ficou bastante importante. E quando a gente viu o livro pronto, a gente falou assim, puxa, é muito bacana, como é que a gente dissemina mais? E aí tivemos a ideia de fazer esse programa, desses três módulos que a gente está encerrando aqui hoje. Bom, agora eu vou passar para o Giba e vou primeiro fazer uma introdução sobre o Giba. Então, o Gilberto de Oliveira Filho, conhecido como Giba, ele é sócio da Vox Capital, tem mais de 12 anos de experiência em investimentos de impacto e venture capital. Giba é uma das referências na área, gerindo fundos com mais de um bilhão de real de patrimônio e participando de diversas transações de investimentos em mais de 60 empresas de tecnologia no Brasil, focadas em temáticas socioambientais. Giba, passo a palavra para vocês. Teremos convidados incríveis hoje, gestores e a Jeane, também trazendo uma visão da integração ESD na estratégia de negócio. Vou fechar minha câmera e o espetáculo aí é de vocês. Uma ótima discussão, vou estar aqui. Obrigado, Ana. Você esqueceu de falar a minha credencial mais importante, que eu sou voluntário da CFA Society aqui no Brasil. É um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui moderando duas pessoas que foram muito gentis em doar seu tempo também para a comunidade de investimentos aqui e ajudar a gente a mostrar a importância dos conceitos que a gente organizou nesse livro na prática. Então, eu estou aqui hoje com a Jeane Tsutsui, que é CEO do Grupo Fleury. É uma das empresas que lidera hoje a temática de integração ESG no Brasil. É uma empresa líder no mercado de capitais brasileiro e referência global no que faz. E o Carlos Takahashi, o Kaká, que é chairman da BlackRock no Brasil, também é vice-presidente da Ambima. Então, ele tem um duplo chapéu hoje aqui conosco. Ele está no coração da autorregulação do mercado de capitais brasileiro. Está avançando essa agenda lá. A Ambima teve muita inovação recente na agenda de sustentabilidade. Ele vai dividir um pouquinho com a gente também. E o BlackRock hoje é uma das principais gestoras de ativos do mundo, com um volume colossal de ativos sob gestão e com uma influência muito grande sobre o que importa ou não nessa agenda. A gente vai contar também com a participação do Jaime Gornstein. O Jaime é diretor de stewardship e governança corporativa da EOS Federalit Hermes. Ele é brasileiro, mas trabalha na Hermes, no escritório global da Hermes. E a Hermes é uma referência na prática de stewardship e engajamentos. Então, a gente vai abrir hoje o nosso debate. A gente vai começar aqui, sendo esse debate, com uma fala inicial do Jaime, que não pôde estar aqui conosco, mas ele está um pouco na frente, no fuso horário. Seria um horário um pouco impróprio para ele, mas ele fez a gentileza de gravar uma fala aqui para a gente. A gente vai começar com isso. E daí, na sequência, a gente entra no debate entre os nossos convidados. De partida, agradeço você, Jane. Agradeço você também, Cacá, pela gentileza de doar seu tempo. E espero que seja proveitoso para todo mundo que está aqui conosco. Muito obrigado a CFA Society pelo convite para participar desse evento e compartilhar algumas ideias. Talvez fazer algumas provocações para estimular o debate sobre stewardship. Um tema tão importante na indústria de investimentos. Mas antes de começar, acho que seria interessante olhar para a definição de stewardship. Não há uma definição que seja aceita em todos os mercados. Não há nenhuma tradução do stewardship adequado em português. Mas vale a pena olhar com atenção para a definição que o FRC, o Financial Reporting Council, o órgão regulador aqui do Reino Unido, dá para o stewardship. Então, segundo o Financial Reporting Council, o stewardship é a alocação, gerenciamento e supervisão do capital para criar valor no longo prazo para clientes e beneficiários, levando a benefícios sustentáveis para a economia, o meio ambiente e a sociedade em geral. Então, tem três partes bem importantes. Então, primeiro, a alocação do capital, com o objetivo de gerar valor no longo prazo para clientes e beneficiários. E, ao fazer isso, levando a geração de benefícios sustentáveis para a sociedade em geral. O stewardship tem três pilares, os três pilares principais. Primeiro, o monitoramento das empresas investidas. O segundo, o engajamento com as empresas sobre temas materiais que foram naturalmente identificados durante o monitoramento, com vistas à preservação e geração de valor sustentável. E o exercício do poder de voto. E esses três pilares, no nosso caso, no Federated Hermes, estão totalmente integrados aos processos de investimento em todas as etapas desse processo. Em linha com o Código Brasileiro de Stewardship e códigos de outros mercados do qual nós somos signatários, nós elaboramos um plano de Stewardship. É um plano que contém os temas prioritários, sobre em que áreas nós vamos nos engajar com as empresas da carteira, com quais empresas vamos nos engajar e que objetivos queremos atingir para cada uma dessas empresas. E, naturalmente, qual é a política de voto que dá sustentação e que traduz as prioridades e os objetivos em termos de voto nas assembleias. Algumas métricas para ilustrar a nossa atuação nessa área. Em 2022, nós nos engajamos proativamente com cerca de 300 empresas globalmente, na maior parte dos casos a nível de conselho de administração e diretoria executiva, e com outras 800 empresas de forma reativa. Por que eu faço essa distinção? Cerca de 300 empresas com as quais nos engajamos proativamente são empresas com quem nós temos um relacionamento muito próximo, um diálogo frequente e objetivos que nós queremos atingir em cada uma delas. Seja, por exemplo, aumentar a diversidade do conselho, reduzir a pegada de carbono, ou implementar uma avaliação do impacto sobre direitos humanos. São todos objetivos mensuráveis e que pautam o nosso diálogo com essas empresas. E cerca de 800 outras empresas, durante 2022, nós nos engajamos reativamente. São empresas nas quais havia algum tipo de controvérsia na assembleia, algum tipo de proposta que precisou, gerou um diálogo do Federated Homes com a empresa, ou alguma controvérsia na qual a empresa esteve envolvida, talvez um escândalo de corrupção, um acidente muito grave, e que também, de forma reativa, nós nos engajamos com a empresa e buscamos o diálogo de forma a entender o que está acontecendo e pressionar por que lições foram atendidas e como evitar novas controvérsias. Nos nossos engajamentos, não são conversas gerais sobre desempenho trimestral da empresa. Eles vão além disso. Eles são focados em objetivos mensuráveis e que sejam materiais e individualizados para cada empresa. Então, em 2022, como ilustração, nós cobrimos, nos nossos vários engajamentos, cerca de 1.300 objetivos, que nortearam esses engajamentos. E desses 1.300 objetivos, são objetivos que, pela própria natureza, levam, talvez, tipicamente, dois ou três anos para ser atingidos. São mudanças que, geralmente, empresas não implementam em questão de meses. Geralmente, são mudanças que se medem em dois ou três anos. E também, em 2022, 200 desses 1.300 objetivos, nós consideramos atingidos. O que nós nos propomos atingir no nosso diálogo com a empresa foi atingido em 2022 para 200 desses objetivos. Os nossos temas prioritários de engajamento, eles estão publicados no nosso plano trienal e todo ano esse plano trienal é revisado. Então, alguns dos temas que são prioritários nesse triênio são a efetividade dos conselhos de administração. E, por efetividade, eu quero dizer que vai bem além das métricas que, normalmente, as empresas reportam, de número de conselheiros, diversidade de gênero, comitês. Nós vamos muito além disso, buscamos entender a fundo como é a dinâmica entre os conselheiros, como o conselho faz a alocação do seu tempo, qual o relacionamento entre o conselho e a diretoria executiva e a diversidade no sentido amplo. Quer dizer, diversidade onde é material, diversidade de faixa etária, diversidade étnica, diversidade de personalidades, de nacionalidades. Então, para cada empresa, nós buscamos qual é a dimensão ou dimensões da diversidade que são mais relevantes. Outra área prioritária é a mudança climática, incluindo a ação contra a mudança climática, buscando com as empresas a redução da sua pegada de carbono, mas também a adaptação para a mudança climática, qual é a estratégia da empresa em um cenário de transição energética e também em um cenário onde há pressão, riscos de mercado, riscos regulatórios e risco físico que afetam a operação da empresa, como escassez de água ou eventos climáticos extremos. Gestão de capital humano, cultura corporativa, remuneração de executivos, biodiversidade e gestão de risco são também temas prioritários nos nossos engajamentos. Com relação ao voto, nós votamos em todas as assembleias, sem exceção. Em 2022, nós demos orientação de voto para os nossos clientes em quase 14 mil assembleias, globalmente. E o poder de voto, como eu mencionei, ele reforça o engajamento. Então, por exemplo, nós podemos recomendar o voto contra a reeleição de conselheiros, devido a problemas de governança, ambientais e sociais, por entender que esses conselheiros não performaram adequadamente. Em 2022, nós recomendamos o voto contra a reeleição de conselheiros em 292 empresas globalmente, especificamente por conta do gerenciamento que nós entendemos inadequado de risco de mudança climática. Em 2021, foram 141 empresas. Então, você percebe que nós estamos sendo mais rigorosos com relação ao desempenho de conselheiros na supervisão de risco de mudança climática. O poder de voto também é uma ferramenta muito importante que nós usamos quando os objetivos de engajamento através do diálogo não são atingidos ou o progresso é muito lento. Por exemplo, indicando candidatos para o conselho, para reforçar a atuação do conselho em determinada área, reforçar a independência ou trazer alguma habilidade que nós entendemos que esteja faltando e que poderia ajudar a progredir o nosso objetivo de engajamento. Ou então, apresentando propostas de resolução à assembleia, que é algo que nós não fizemos ainda no Brasil, mas já fizemos em vários outros mercados. Sejam propostas, por exemplo, que recentemente fizemos na Coreia do Sul relativa a pagamento de dividendos, ou propostas que fizemos em várias empresas europeias, pressionando por um plano claro de transição energética. Uma pergunta aqui que é muito relevante, que muitos fazem na indústria de investimentos, é qual o valor do Stratipo? O Stratipo é meramente um custo, é um acessório, é algo que tem que ser feito porque os clientes exigem, porque os reguladores exigem, ou existe valor do Stratipo? É uma pergunta difícil, não há unanimidade na indústria. Nós, no Federated Homes, acreditamos que o Stratipo faz parte da essência da atividade de investimento, não é um acessório. Agora, a mensuração de valor, de geração de valor, é algo que está muito incipiente. Então, há vários estudos acadêmicos que exploram aspectos pontuais, tentando achar alguma correlação ou causalidade entre empresas que foram objetivo de engajamento com mitigação de risco de downside, por exemplo, especificamente em termos de engajamento em governança, ambiental e que impacto que isso tem em proteger a empresa de mitigar o risco de um downside. Mas são conclusões pontuais, mas eu acredito que, como o Stratipo vem sendo cada vez mais implementado pela indústria de investimentos, e o Stratipo cada vez mais focado em resultados, existe, por exemplo, uma pressão do regulador aqui, Unido, para que as empresas reportem resultados dos seus engajamentos. Então, à medida que isso progredia, eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter uma massa de dados grande o suficiente para permitir que se atinjam conclusões mais robustas sobre o valor do Stratipo. E, por fim, a título de sugestão para aqueles colegas que estão, talvez no início da jornada, uma jornada incipiente é de implantação de Stratipo nas suas casas, que busquem realmente uma implantação gradual, mas que seja genuinamente integrada com os processos de investimento. Não algo que você pense após o investimento ter sido feito, ou como um acessório, mas que seja genuinamente integrado. Aí é que se dá o valor do Stratipo, e que é reconhecido, onde isso acontece, na minha experiência, mas que isso é reconhecido por gestores de carteira, por gestores de risco, por compliance, vem realmente o valor de uma atividade Stratipo estruturada no formato que eu mencionei para vocês. E um monte de comentário é que o Stratipo, nós falamos muito aqui de voto, então, naturalmente ligado ao equity, mas o Stratipo, ele está focado na empresa, é o cuidado do gestor com relação às empresas nos quais nós investimos. Mas não está ligado apenas ao instrumento financeiro equity, então, debenturistas, investidores em infraestrutura, em private equity, mercado imobiliário, tem toda a legitimidade, e eu diria até a obrigação, de exercer atividade Stratipo nas suas respectivas indústrias. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que esse vídeo curto seja útil para provocar um debate, gerar reflexões, e espero no futuro próximo poder participar de um evento ao vivo com vocês. Muito obrigado. Ótimo. Muito legal os conceitos que o Jaime traz, eles ajudam a enquadrar o território que a gente está navegando aqui nesse nosso terceiro módulo. Então, eu queria resgatar aqui a definição de Stratipo na visão trazida pelo Jaime de uma alocação responsável do capital para gerar benefício de longo prazo e benefícios, para gerar valor de longo prazo e benefícios sociais, benefícios para a sociedade como um todo. Eu queria começar o debate aqui com a Giane. O Jaime falou muito do trabalho deles junto às empresas, né? Ele citou 300 empresas com as quais eles se relacionam proativamente e 800 empresas com as quais eles se relacionam de forma reativa, no caso de uma controvérsia, coisa assim. O Fleury, ele hoje é, como eu comentei no começo do webinar, um dos expoentes da agenda de integração ESG no Brasil, já fez emissões sustentáveis, tem um posicionamento público muito forte e faz parte de um conjunto de empresas que lidera essa temática. Como é que foi essa jornada para vocês? Sempre foi assim? Isso é uma coisa desde o início da empresa? Ou foi um despertar? Primeira pergunta. A agenda influenciou de alguma forma a base de capital de vocês? Então, o perfil de investidor que vocês atraem no Fleury é diferente do que o que você observa nos seus pares e como é que funciona o relacionamento com esses investidores? Ou seja, as pessoas como o Jaime que procuram o Fleury para se engajar. Como elas são recebidas e que tipo de engajamento você tem recebido? Perfeito. Obrigada, Giba, pelo convite. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com o Kaká também, que é um profundo conhecedor do mercado e também do tema. E parabéns pela iniciativa. Espero que a gente possa contribuir nessa reflexão que é tão importante de práticas ESG e talvez aqui trazendo uma visão de quem está no dia a dia como CEO de uma empresa que já tem 97 anos. E como você falou, Giba, é uma jornada realmente, que a gente começou lá atrás, desde a questão de qualidade, aquela época se falava sobre responsabilidade social, sobre áreas de sustentabilidade e que, na verdade, isso foi evoluindo e a gente foi nessa trajetória há mais de 20 anos com práticas que, à época, não eram chamadas de ESG, mas seja na questão ambiental, de governança, como empresa de capital aberto ou exatamente na parte social, que eu queria dar o destaque aqui como uma empresa que atua na área de saúde, foi estruturando uma série de ações para a gente chegar num momento em que talvez a gente tenha isso de uma forma mais disseminada em toda a organização. Isso realmente faz parte da nossa estratégia. Então, a gente montou em 21 o comitê ESG que o coordenador é o presidente do conselho e a gente tem toda uma questão de métricas que eu acho que é tão importante para as empresas e, ao longo do tempo, essa questão de incorporação, principalmente do S, do social, no nosso modelo de negócio. Quer dizer, não são apenas práticas, mas na nossa visão como que isso é incorporado no modelo de negócio, isso traz resultados em todos os aspectos, seja o aspecto reputacional, seja o aspecto de redução de risco, como foi falado, seja o aspecto de possibilidade de emissão de debênture que a gente fez em 21, a primeira emissão na área de saúde ligada a aspectos de redução de resíduos biológicos, que tem mais a ver com a nossa área, mas também de inclusão social, de acesso à saúde e, ao longo do tempo, a gente tem aí, felizmente, também conseguindo um posicionamento de Dow Jones Sustainability Index e outros indicadores aí que mostram que a gente está numa jornada, claro que ainda com muitos aspectos para a gente desenvolver. A gente tem uma matriz onde a gente olha os aspectos, dentro da nossa estratégia, os aspectos ambientais, principalmente na nossa área. Claro que tem toda a preocupação com a questão de redução de emissão de carbonos, mas na área de saúde e na medicina diagnóstica, tem um aspecto muito importante de geração de resíduos biológicos. Então, desde lá de trás, a gente vinha com a questão de, por exemplo, utilizar, reduzir filmes de radiologia e, agora, mais recentemente, a redução de resíduos biológicos que tem um impacto muito grande no nosso negócio. E, por fim, talvez trazer aqui o aspecto de governança que ele é muito forte, claro, como uma empresa de portal aberto. Então, indo aí para a tua questão de como que a gente tem isso no dia a dia, eu acho que a gente precisa começar a mostrar cada vez mais indicadores e eu sei que isso é muito heterogêneo no mercado. Quer dizer, claro que todo mundo acompanha o desempenho financeiro da organização e olha para o longo prazo dos indicadores de retorno, mas talvez a gente tenha que trazer mais para a prática o que a gente tem, por exemplo, de inserção na remuneração variável de todos os administradores, as métricas ESG que precisam ser compartilhadas, inclusive, com toda a organização. A gente também tem, ao longo do tempo, publicado nos nossos relatórios é a real redução de energia, redução de resíduos biológicos, como eu mencionei, as métricas de aumento de acesso às classes C, D e E, que faz parte dos indicadores de debêntures, mas a gente tem também métricas internas que são métricas compartilhadas por toda a organização. E na interação com os investidores, eu acho que cada vez mais a gente tem trazido isso como a questão, por exemplo, de redução de riscos, que eu acho que é um aspecto super importante em todos os negócios hoje, como que a gente traduz isso, como a gente traduz a questão de incorporação no modelo de negócio, por exemplo, hoje o Fleury tem um posicionamento que antes era mais voltado para o público premium e cada vez mais a gente tem oportunidade de aumentar a market share e crescer como modelo de negócio sustentável nos segmentos intermediários e mesmo básicos e fazer uma expansão geográfica. Então, esses aspectos de impacto social de saúde, de aumentar o acesso por telemedicina, por ampliação de expansão geográfica, acaba se traduzindo ao longo do tempo no resultado de ganho de market share de crescimento. Então, a gente faz esse link de uma maneira clara e conversa com a nossa base de acionistas com relação a esses aspectos. e um outro aspecto que vem sendo cada vez mais colocado é o aspecto regulatório, quer dizer, como é que você, com essa prática de transparência, com essa prática de uma série de políticas que nós temos, isso se traduz numa matriz de risco e, obviamente, isso se traduz na questão reputacional que é tão importante, por exemplo, a questão de diversidade. é claro que é importante você ter os indicadores de diversidade de gênero, de etnico-racial e tudo mais, mas, na prática, isso se traduz em menor exposição a risco, já que nós estamos no atendimento ao público e isso precisa englobar em todo o Brasil, de São Luís do Maranhão até Porto Alegre, práticas de atendimento, porque isso tem a ver com riscos reputacionais. Então, essa interação ela é contínua, a gente, como uma empresa de capital aberta, o tempo inteiro fazendo essa interação com a nossa base de investidores e nos posicionando de forma pública, não só por meio dos relatórios, mas de indicadores claros que a gente coloca, mas acho que ainda tem muita coisa a se evoluir nesse aspecto e é interessante que a gente consiga trazer talvez uma base de investidores que olhe mais para o longo prazo e não simplesmente para o resultado trimestral. Acho que aí que está o ponto nesse equilíbrio de visão mais de longo prazo de sustentabilidade, principalmente numa área que está aí com vários desafios de sustentabilidade como setor de saúde mesmo. Então, acho que isso foi só uma introdução, Giba, mas para a gente aqui começar o bate-papo. Obrigado, Gene. Cacá, você tem hoje uma posição bastante privilegiada de participante e observador ativo do mercado. Você tem o chapéu de Thiermann, do BlackRock, no dia a dia do mercado de capitais, mas você também tem um chapéu de autorregulador. Eu queria que você comentasse um pouquinho na sua visão pessoal como é que você avalia a maturidade do mercado brasileiro para as temáticas de ESG. E eu queria que você comentasse também um pouquinho uma coisa que o Jaime falou no final da fala dele. Ele falou, geralmente a gente liga engajamento, liga stewardship a equities. E ele falou que não, qualquer classe de investimento pode e deveria se engajar com as companhias. no caso do BlackRock o principal motor do BlackRock são os fundos passivos, são os ETFs. Ainda assim, nesse universo, é possível se engajar? Como é que vocês lidam com isso? Se você puder trazer também casos práticos aí de vocês. Ótimo. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Diba e Ana, pelo convite. E parabéns pela iniciativa. E é excelente reencontrar aqui a Jane. A gente teve aí alguns encontros aí nos tempos de pandemia, exatamente falando sobre ESG e tentando sensibilizar não só companhias e pessoas que estão mais diretamente envolvidas no mundo financeiro com relação à ESG, mas também tendo uma conversa mais ampla através dos veículos onde a gente se encontrou. Então, é um prazer enorme estar aqui. E vamos lá. vamos falar um pouco. Então, eu vou falar então um pouco. Eu acho que seria legal dar um overview das evoluções que a gente teve e como é que a gente está vendo aqui a evolução da temática no mercado de investimentos aqui no Brasil. Aí eu vou usar um pouquinho para começar o nosso bate-papo. Vou usar um pouquinho do chapéu, como o Diba falou, vou usar o chapéu de Ambima aqui nesse caso. e, de fato, eu vou fazer uma linha temporal até para a gente poder compreender, acho que compreender onde nós estamos diz muito respeito com traçar um pouco a linha de evolução temporal. Bom, aqui no Brasil, claro, assim como em vários lugares, a temática, a Jane já fez um comentário a respeito do Fleury, e a história não é diferente, é um tema que já está há muito tempo dentro da nossa sociedade, mas que ganhou uma evolução muito forte nos últimos anos. Mas eu voltaria um pouco lá para trás e relembraria, acho que todo mundo aqui muito provavelmente tem conhecimento disso, mas é sempre bom relembrar para a gente até entender a importância do ecossistema de investimentos nessa conversa toda. Quando a gente fala em SG, a gente está falando do PRI, que são os princípios de investimentos responsáveis, uma iniciativa que foi criada pela ONU sobre liderança na época do Kofi Annan, que dizia respeito exatamente a como você, de alguma forma, encontrar formas de mensurar a evolução ou o engajamento em questões ambientais, sociais e governança de uma companhia e, a partir daí, como é que você poderia atrair os investidores, porque eles seriam, sim, os grandes movimentadores dessa agenda. Então, o PRI surgiu daí e as três letrinhas ESG ganharam dimensão a partir desse momento. Naquela oportunidade, a medida que a gente tinha era mais ou menos de seis trilhões de dólares que estava na mão de investidores institucionais e gestores de recursos, os asset managers. Então, lá, e isso nós estamos falando lá em 2006, entre 2006 e 2007, onde isso aconteceu e onde foi feita essa mensuração. Então, era um volume estrondoso e hoje, a hora que a gente olhar, se a gente olhar só a indústria brasileira, nós estamos falando de uma indústria de asset management em algo em torno de, vou falar em reais, algo em torno de oito trilhões de dólares, oito trilhões de reais, mas isso significa 1.5 trilhões de dólares e, quando a gente fala de mundo, aí, só para trazer um número de BlackRock como exemplo, somente a BlackRock tem algo como 9 trilhões de dólares de ativos sobre gestal. Então, é só para a gente poder dimensionar os números e a importância desse mercado para mover essa agenda. Então, é disso que nós estamos falando. E como é que as coisas têm se movimentado aqui em Nambima? Nós já víamos, obviamente, engajados com esse tema há muito tempo. Em 2015, nós criamos um grupo de trabalho específico para tratar do assunto e, mais recentemente, em 2019, nós criamos um grupo consultivo considerando a relevância que esse assunto estava adquirindo, um grupo consultivo reportando diretamente à diretoria, levando, obviamente, todas as propostas necessárias para que o mercado se desenvolvesse com sustentabilidade. E o que aconteceu dentro do grupo consultivo? Primeiro, na época, a gente detectou que estavam vindo uma quantidade bastante importante de fundos que, de alguma forma, pareciam ser ESG, quer seja através da nomenclatura, quer seja através de termos utilizados e assim por diante. Então, nesse racionamento, a gente notou um crescimento exponencial no crescimento dos fundos e, a partir daí, nós sentimos a necessidade de definir algumas agendas prioritárias dentro da Nambima. Então, a primeira foi criar e incluir na autorregulação a identificação de fundos sustentáveis, ou seja, nós teríamos a exemplo do que já existe em outras geografias e, a partir daí, passamos a contar com, obviamente, os nossos associados com experiências globais também para poder trazer essa experiência em outras geografias e incorporar naquilo que nós estávamos desenvolvendo. E fizemos, então, depois de dois anos, nós conseguimos incluir a identificação de investimentos sustentáveis, de fundos sustentáveis na nossa autorregulação e, hoje, eles já estão lá, nós temos toda a base de fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, fundos de fundos, FIDICs e fundos imobiliários já estão lá. Ainda nós temos que incluir e aí eu vou usar até um comentário que o Jaime fez com relação à necessidade de o Stewardship estar em todas as classes de ativos e isso, por consequência, implica em você ter critérios de identificação de investimentos sustentáveis em todas as classes de fundos também. Então, nós ainda temos aí o dever de casa para fazer com relação aos FIPs e também com outras categorias de multimercado como moedas e assim por diante que é um desafio bastante diferenciado e estamos trabalhando nessa agenda. Mas as demais categorias já estão lá. E a identificação dos investimentos sustentáveis seguem em dois pilares. Um são os fundos que efetivamente às vezes a gente chama de impacto mas a gente também tem que fazer uma distinção com relação ao termo impacto mas o primeiro grupamento de identificação de investimentos sustentáveis é aquele que tem como propósito ser um investimento sustentável. Tem como objetivo ser efetivamente um investimento sustentável e aí, claro, tem toda uma série de requisitos de processo governança análise de risco acompanhamento e assim por diante para que eles possam ser possam ser identificados como um investimento sustentável e aí ele recebe o sufixo IS na nomenclatura do fundo que traz essa distinção com investimento sustentável que tem como propósito que tem como objetivo o investimento sustentável. O outro a outra forma que nós encontramos também para incentivar obviamente os gestores a trabalhar em seu portfólio é com relação aos fundos que integram os fatores ISG então eles na verdade mesmo não tendo um objetivo de investimento sustentável ele integra esses fatores nos seus processos ou seja processos de gestão gestão de riscos escolha de ativos e etc considera os fatores ISG e eles estão integrados no processo então foi dessa forma que nós criamos esse primeiro arcabouço digamos assim de identificação de investimentos sustentáveis muito inspirado não é um copicola bom aqui comentar isso mas muito inspirado no que tem sido feito tanto em Europa como em UK nós usamos como referência essas duas essas duas geografias tivemos claro uma solicitação bastante grande de identificação desses fundos mas ainda considerando o total da indústria ainda a gente tem a clara leitura de que há muito a ser feito e a gente gostaria de ver muitos fundos mais buscando essa identificação junto a nós um ponto importante é que nesse ínter isso tudo aconteceu então como eu falei nesse período aí vindo de 2019 até aqui 2022 mas nesse ínter também muitos de vocês possivelmente acompanharam com a edição da nova regulamentação de fundos de investimento pela CVM a CVM175 que está aí muitas questões relacionadas à vigência dessa norma passa a vigorar a partir agora de outubro inclusive uma data importante de calendário e tem mais outro tanto vindo em abril do ano que vem mas com relação a ESG em especial também o assunto foi incluído de forma explícita e aí ela traz lá os critérios para que um fundo seja possa ser um fundo de investimento sustentável e aí muito em linha também com o que nós colocamos na nossa autorregulação e também muitos de vocês conhecem essa questão nós temos um convênio junto a CVM onde nós ajudamos a CVM através da autorregulação no processo de supervisão da indústria então é muito relevante a gente sempre estar em linha com aquilo que o regulador está fazendo uma vez que nós estamos no campo da autorregulação além disso nós já editamos dois guias de melhores práticas na questão da relativa à gestão de recursos de terceiros ou seja na ponta do by side então já editamos dois guias dessa natureza o segundo guia trazendo toda essa questão da identificação dos investimentos sustentáveis fizemos também duas pesquisas para ter o retrato da indústria e a última pesquisa foi feita em 2022 e agora já está na hora de fazer uma nova pesquisa então um rápido spoiler aqui brevemente a gente vai ter novidades com relação a isso tanto com relação a uma nova pesquisa mas também com relação a governança do ISD dentro da própria associação a gente fala sobre isso também no decorrer do nosso bate-papo e aí conversando um pouco já com o que o Giba falou a respeito não só de equities mas vamos falar da emissão de crédito privado de debêntures e assim por diante nós também editamos um guia de melhores práticas na ponta do sell side então está ali já considerando esse guia considera as diversas opções que a gente tem de emissão de títulos eu não vou falar em títulos verdes porque obviamente nós estamos falando de títulos ISD então tanto falando sobre debêntures emitidos com um propósito específico quer seja ambiental quer seja uma destinação específica de recursos quer seja os sustainable linked bonds que são emissões que tem um escopo mais amplo e que tem sido muito utilizados pelo mercado então da mesma forma nós fizemos a edição desse guia para auxiliar aí os emissores e dentro desse guia a gente traz diversas questões relacionadas a emissão como provedor de segunda emissão relatório anual de acompanhamento via de regra são títulos que tem prazos médios ou longos esse acompanhamento também é muito relevante e também questões relacionadas a emissão como auditoria como toda a parte de transparência descrição da emissão e assim por diante não vou entrar aqui no detalhe mas ele traz um framework bastante robusto também e muito alinhado com as práticas internacionais tanto é e a própria ICMA reconheceu esse guia como um guia perfeitamente em linha com aquilo que tem se praticado aí no ambiente de países que estão um passinho na frente da gente então tudo isso para falar um pouco da indústria talvez eu tenha me alongado um pouco mas eu vou agora falar um pouquinho de como é que a gente está enxergando o atual cenário no Brasil então de fato a gente tem que considerar que a gente está tendo um avanço uma conversa muito intensa no pós-pandemia então de fato a gente vem em uma velocidade muito grande em 2019 2020 e 2021 e sem dúvida nenhuma muitas gestoras e elas continuam claro mas muitas gestoras implementando e incorporando a questão de ESG nas suas práticas de gestão mas a bem da verdade é esse cenário de inflação mais elevado a gente também experimenta aqui no Brasil o mesmo fenômeno que a gente viu lá fora então esse cenário de inflação mais elevada advinda de fatores diferentes do que nós estávamos habituados a lidar inflação que vem da demanda pelo rompimento da cadeia de suprimentos da pandemia adicionando a questão geopolítica que está todo mundo aí acompanhando acabou provocando uma certa pausa não vou dizer não vou dizer pausa mas uma diminuição na velocidade especialmente daquelas casas de portfólios mais amplos e que não não sejam dedicadas especificamente a investimentos investimentos sustentáveis obviamente as casas nichadas né e que e que continuam atuando com portfólios totalmente voltados a ESG continuaram na sua jornada mas as casas maiores ainda que dando continuidade da sua jornada numa velocidade um pouco diferente o que me parece agora sinais mais recentes na minha visão que a gente vem percebendo a gente percebe que essa agenda ela voltou a ter uma visibilidade positiva muito forte aqui no Brasil talvez diferente de outras geografias e essa visibilidade mais positiva e a construção de uma agenda em torno dela uma agenda efetivamente de mitigação de riscos e de oportunidades tem feito que muitas casas estejam voltando a focar o tema e a gente já vê sinais bem evidentes de que nós teremos uma oportunidade maior de crescimento desse segmento de mercado e algumas casas até sendo bastante enfáticas no sentido de priorizar o tema então tem esse pequeno lapso mas a gente já pode ver um cenário mais positivo como eu me alonguei muito nessa primeira fase Giba eu vou falar rápido de BlackRock então como você comentou a BlackRock tem um portfólio bastante extenso bastante reconhecido e grande de gestão passiva apesar de nós termos aí uma relevância muito grande também na parte de gestão ativa e hoje como nós estamos focando muito em transição energética nós também temos visto nosso portfólio de private equity enfim investimentos ilíquidos mas sobretudo private equity incluindo também venture capital crescendo substancialmente no nosso portfólio e outras geografias e depois a gente também entra em mais detalhes mas o stewardship é muito relevante numa casa como a BlackRock exatamente por nós termos uma participação muito grande no mercado de investimentos passivos investimentos passivos seguem o índice e não é você que faz o índice na verdade eu demando o índice replico o índice no meu investimento e esse índice é composto via de regra uma boa parcela dos índices por ativos listados então a hora que a gente fala em S&P 500 a hora que a gente fala em Dow Jones a hora que a gente fala em Bovespa a gente está falando em índices de empresas listadas e você a melhor forma aí sim o stewardship é através do engajamento através do acompanhamento do ativo buscando sempre a melhor prática ali junto junto a companhia é o que na nossa visão produz os melhores resultados então não vou repetir o Jaime foi bem bem amplo e bem profundo naquilo que ele falou na abertura e a gente segue padrões muito semelhantes ao que ele colocou depois a gente pode falar de algumas particularidades de BlackRock nesse sentido e aí sim o que nós falamos a gente não faz a gente não fala o que a empresa deve fazer o que a gente faz é o que nós gostaríamos e aí nós vamos acompanhar aquilo que ela se propõe a fazer de que forma ela está fazendo então em linha geral é dessa forma que a gente atua no stewardship e aí na parte de gestão ativa obviamente a gente pega as diretrizes que vem lá da de stewardship mas obviamente os gestores também tem independência na medida em que fazem gestão ativa para obviamente fazer a seleção dos seus ativos incluindo outras métricas outros critérios então de uma forma resumida para já não ocupar tanto tempo como eu já ocupei fica aí essas primeiras considerações tá ótimo obrigado mas é isso quando o assunto é bom a gente se estende mesmo Jane eu queria aproveitar que o Cacá mencionou que a gente está amadurecendo como mercado então claramente nos últimos três anos a gente vem vendo maior importância dessa temática tem uma piadinha no mercado financeiro que fala quando o taxista começa a te dar dica de ações está na hora de vender e de fato a gente começa a ouvir falar de SG por públicos que a gente nem imaginava que comentariam sobre isso deixou de ser um tema de técnicos e aquelas áreas de sustentabilidade especialmente se passou a ser parte do imaginário coletivo eu queria saber se esse amadurecimento se refletiu de alguma forma no seu dia a dia como CEO você está lá nos colos de resultado mudou o tipo de pergunta que você recebe mudou o tipo de cobrança que você tem junto ao teu conselho junto à tua base de investidores ou não ou por enquanto ainda não chegou porque muito do que você falou que o Fleury fez vem de uma motivação intrínseca do Fleury não me pareceu ser uma ação em resposta ao mercado mas você já está vendo mudança do mercado? Excelente ponto Giba eu acho que tem dois aspectos aqui primeiro é que algumas empresas e aí eu coloco um pouco já contei a história do Fleury mas eu vejo isso em muitas empresas elas têm isso como uma evolução natural por uma série de questões intrínsecas como você mencionou quer dizer questões culturais questões de relacionamento com o conselho e aqui no nosso caso não tem toda essa história mas também tem um posicionamento muito forte do conselho do conselho de administração sim com relação a cada vez mais evoluir e aumentar o nível de exigência com relação a isso mas eu não vejo tanto com relação aos investidores tá então eu acho que cada vez mais a nossa evolução ela vem de uma questão intrínseca histórica e relacionamento com o conselho de posicionamento mais recentemente acho que o Kaká colocou toda essa história né de como os diferentes grupos aí estão vendo essa temática puxada por alguns e outros ainda não tocam no assunto é engraçado porque de uma certa forma a gente procura colocar isso para os investidores até como um diferencial mas você precisa fazer o link com relação à aquilo que isso significa então acho que tem um processo de evolução que está acontecendo com mais frequência eu recebo essas perguntas relacionadas ao posicionamento talvez com públicos diferentes né então por exemplo eu vejo ali alguns locais ou alguns tipos de investidores que fazem perguntas proativamente sobre isso não são todos e outros que ao longo do tempo a gente vê um interesse maior no acompanhamento das ações né aquilo que só era a pergunta o que vocês fazem é com mais frequência você vê o acompanhamento a cobrança daquilo que foi falado e eu acho que isso é muito importante dado a questão aí de greenwashing e tudo mais então eu acho que está tendo ao longo do tempo uma mudança pela percepção do que isso traz de impacto no negócio de longo prazo eu acho que isso está mais presente tá mas eu acho que realmente é uma jornada sabemos aí né que como a gente falou o balanço do resultado do curto prazo com aqueles que realmente tem a preocupação de manter um investimento e um retorno mais a longo prazo ele é real e eu acho que é interessante trazer o aspecto de benefício interno como eu falei tem uma questão de cultural mas isso traz engajamento do público interno de uma maneira muito relevante eu vejo isso né conexão com propósito como o crescimento pelo aumento do acesso por exemplo que a gente traz então traz o engajamento interno muito grande traz uma retenção e uma atração de talentos que é interessante né principalmente quando você fala sobre transformação digital e tudo isso que são públicos que às vezes é difícil você atrair talentos o fato de você ter muitas práticas muitas atividades muitas isso te ajuda a trazer então é interessante porque no fundo isso tudo tem um resultado financeiro de performance da empresa mas não é algo que de uma forma geral é algo direto então acho que tem uma combinação e cabe a gente como liderança fazer todas essas conexões e trazer a diferente linguagem dos benefícios para os diferentes públicos né eu acho que isso é fundamental e eu não tenho a menor dúvida que as empresas que conseguem ter a noção da importância e realmente incorporar isso no modelo de negócio elas acabam tendo performance por diferentes motivos né seja porque o cliente reconhece isso e cada vez mais as empresas a gente por exemplo tem um relacionamento direto com o cliente e é um cliente que está mudando o perfil e está exigindo então na verdade eu acabo tendo uma base de clientes que procuram os nossos serviços por isso e isso obviamente vai ter o resultado direto na performance e seja porque efetivamente a gente consegue ser mais eficiente reduzir custo e trazer esses benefícios que são bem conhecidos aí vários estudos levantamento de McKinsey que mostram né os diferentes aspectos de benefícios que se traz então acho que é um processo de evolução mesmo mas que a gente precisa ainda ter um papel ativo a depender do público de colocar todas essas vantagens e trazer os aspectos do que isso significa na prática legal só um comentário tem uma curiosidade vim aí com o comentário que a Jane fez ah diga Jane você comentou ali você foi bem eu diria assim bem polida no comentário que você fez com relação aos investidores né que na verdade eu imagino que às vezes a gente se prepara para falar sobre o assunto né a gente que eu digo é a companhia tá você ali né você e seu RI se preparam tudo mais aí você faz uma reunião ali com os analistas e não vem nenhuma pergunta e aí no final das contas você pede licença para falar escuta posso falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui com relação a ESG né então sempre aquela aquele esmagar os números né e aí eu queria te perguntar você vê uma diferença entre os investidores globais e os investidores locais eu digo aí eu tô falando mesmo de fundos de investimento investimento você vê essa diferença não como é que isso funciona e analistas também de mercado né atrelados a casas globais ou casas locais é é verdade dá pra ver essa diferença sim em geral o global ele tá muito mais conectado e e e não é preciso que a gente lá no final da reunião fale ativamente olha né na hora que vem aquela pergunta tem alguma coisa tem alguma coisa e a gente coloca o tema é exatamente isso que você descreveu né é por isso que eu digo que eu vejo uma diferença os globais estão mais conectados com a temática eles estão mais ativos em não só em fazer um um levantamento do que é feito mas principalmente de acompanhar aquilo em termos de métricas e de tudo isso né então eu vejo uma primeiro que houve uma mudança e segundo que os globais tendem a dar mais importância de ativamente fazer o o questionamento do que os locais da CACA legal legal vou fazer só um último comentário com relação a sua fala eu gostei muito quando você falou aí da questão de sempre estar buscando iniciativas internas dentro da companhia pra você ter o engajamento do funcionário né do colaborador eu achei muito legal porque eu vi nesse ano uma pesquisa da Edelman né que trata de confiança é uma pesquisa super bacana super interessante e o que e o comentário né da CEO lá da Edelman aqui do Brasil ela falou o seguinte eu acho impressionante CACA porque o item que fala sobre confiança quem é a pessoa que mais confia na companhia é o funcionário né então ao você trazer o funcionário pra essa esse engajamento que você falou realmente dá uma força muito grande pra empresa porque na verdade aí sim você tá promovendo uma grande mudança cultural né isso é o que de fato no longo prazo vai sustentar efetivamente da perenidade a sustentabilidade da ESG dentro da empresa né então super bacana esse comentário que você fez e curioso porque um dos temas prioritários de engajamento que o Jaime comentou é justamente cultura corporativa né então às vezes às vezes a gente vê e é muito claro pra quem tá inserido no mercado as empresas que fazem pro investidor ver né então ah eu tenho uma política aqui ou eu tenho uma ação pontual que tá desconectada com a minha estratégia e aquelas empresas que tem isso intrinsecamente parte da estratégia o colaborador percebe né então se a sua cultura se a sua prática corporativa tá muito distante do seu discurso corporativo essa distância é difícil de sustentar no longo prazo né deixa eu voltar pro KK aqui KK vocês tem hoje a Familiar e Shares né o Bava11 é o ETF que acompanha o Bovespa e é muito legal a página do fundo porque você vê quanto disposição a setores mais controversos um índice desse tem quanto disposição a infratores de pacto global então o tema do monitoramento tá muito presente ali mesmo sendo um fundo passivo é o que você falou não foi o BlackRock que inventou o índice e Bovespa mas vocês tem um é um instrumento essencial pra gestão você fazer o tracking desse tipo de coisa como é que nesse mundo da gestão passiva vocês se engajam né porque claramente vocês monitoram o que vocês estão fazendo claramente vocês são chamados a votar porque é um fundo que hoje tem mais de 10 bilhões de patrimônio né então vocês devem ter posições relevantes em algumas companhias o que que o que que é o engajamento na ótica desse tipo de carteira não legal é de fato é uma das principais se não a principal atividade da BlackRock de fato são os fundos passivos né como você comentou é tão conhecidos como ETF né que são os Exchanger Traded Funds né que são na verdade é uma uma tradução muito simples são fundos listados em bolsas de valores né então aqui ou lá fora são listados na bolsa e aí sempre houve uma crença também na BlackRock que esse produto provê muita transparência provê muita eficiência provê baixo custo e assim por diante e esses esses fatores que realmente levaram aí a BlackRock a focar bastante esse mercado né e aí é como exatamente como você falou nós não nós não criamos os índices né então tem lá um S&P 500 tem lá um índice Bovespa e aí nós replicamos esses índices e aí nós colocamos esse investimento à disposição de quem está querendo investir dessa maneira qual qual é o desafio e qual é a vantagem né porque aí tem desafios e vantagens ali sobre a perspectiva nossa enquanto engajamento nas companhias claro que o grande aspecto é que nós não podemos por exemplo adotar posturas de exclusão a gente não pode também adotar posturas de diminuição de exposição num determinado setor ou numa determinada companhia isso está destinado a outros fundos né então fundos ativos fundos temáticos fundos de impacto e assim por diante então esse é talvez o grande desafio que a gente tem quando a gente está falando de um produto passivo de uma gestão passiva que segue que replica um índice qual é o lado onde você tem claro a beleza né desse trabalho é a possibilidade de você se engajar junto a companhia né então o primeiro ponto nós temos uma área de stewardship que ela é totalmente independente e segregada de todas as áreas da companhia é uma área totalmente independente que a gente tem dentro da BlackRock essa área faz a cobertura das companhias para o mundo todo né nós temos uma obviamente uma área destinada aqui para a América Latina e Brasil talvez algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo e talvez a própria Jane e a equipe dela já tenha recebido recebido ligação direta do nosso time de stewardship para falar sobre as propostas que estão sendo colocadas nas assembleias né e aí começando então a partir daí trazendo a o trabalho na prática como é que ele ocorre né então primeiro claro que assim como o Jaime comentou a respeito da Hermes né nós temos uma definição de prioridades né do que nós gostaríamos de ver nas companhias isso é revisto anualmente então a gente cobre questões como qualidade do board e efetividade né ou seja isso muito relacionado com ao que ele está propondo e o que ele está buscando em termos de resultado no longo prazo e aí dentro do board a gente valoriza muito a gente olha muito a questão da diversidade é um ponto essencial quando a gente discute o board e aí a gente está falando de diversidade de uma forma ampla trazendo questões que obviamente vão contribuir para o melhor desempenho da empresa né então é difícil de acreditar que você vai ter um board composto só por pessoas oriundas do mercado financeiro que tem um background em finanças ou em risco vai trazer todos os benefícios que uma empresa precisa né então a gente olha a diversidade sobre essa perspectiva e a inclusão dos temas que também não são caros como gênero como raça também vem dessa questão de que background cultura formação e sensibilidades diferenciadas vão trazer também boas decisões então a gente olha o board dessa maneira em termos de diversidade a gente também olha a questão de independência para nós é fundamental essa percepção de independência dentro do board e um tema muito importante que a gente olha hoje além de remuneração também é um assunto de governança é um assunto de board então transparência disclosure da remuneração atrelada obviamente a estratégias de longo prazo que é o que vai efetivamente garantir a sustentabilidade da companhia e hoje a gente vê também o overboarding quer dizer quantos conselhos as pessoas estão acumulando os conselheiros estão acumulando que também é um tema para nós muito importante porque a gente acredita que só um board que consiga se dedicar da forma adequada às questões da companhia vai conseguir obviamente propor as coisas que a companhia precisa para que ela seja sustentável e tenha estratégias de longo prazo consistentes então essa questão do board diz muito respeito a isso claro que aí conecta com um tema que para nós é super importante que é a estratégia de longo prazo propósito e resiliência financeira no longo prazo então a gente também entende como pontos fundamentais já falei também incentivos alinhados com criação de valor no longo prazo e quando a gente fala na questão de uso de recursos naturais e mudanças climáticas então hoje a gente incorporou essa questão também muito mais dentro de uma perspectiva informacional de dar transparência o que a empresa tem feito com relação ao uso de recursos naturais além das questões relacionadas à transição energética as questões relacionadas ao clima e a gente quer ver também quais são as estratégias e metas de curto médio e longo prazo então a gente quer ver dentro dessas três perspectivas é o que o nosso time de stewardship faz e sempre metas baseadas em ciência então nós não queremos saber de metas empíricas nem nada efetivamente são metas claras e baseadas na ciência e hoje a gente tem um foco muito grande no escopo um e dois mas também a gente são bem-vindas aí não é como algo que a gente entende como essencial a questão do escopo três a gente gosta de ver a gente entende que tem que efetivamente ter essa conversa mas o escopo três ainda depende de vários outros fatores e a gente entende que pode ter inconsistência ou enfim podem trazer dúvidas as informações que vem da companhia com relação ao escopo três então são bem-vindas mas o grande foco é o escopo um e dois e o escopo três em função disso e finalmente um outro um outro aspecto que nosso nosso time de stewardship olha muito é o impacto da companhia nas pessoas de uma forma ampla e aí a gente está falando de todos os stakeholders e a gente quer saber como efetivamente ela age dentro da comunidade em que ela está inserida então a gente está falando de colaboradores a gente está falando de clientes a gente está falando de fornecedores a gente está falando de reguladores também a gente considera um stakeholder importante então como é que a empresa se relaciona com todo esse ecossistema e qual é o impacto que ela está trazendo as pessoas dentro dessa perspectiva então esses são os princípios gerais esses princípios são discutidos anualmente a BlackRock expõe isso as companhias investidas e aí claro vem todo o processo de acompanhamento engajamento e o processo de votação dentro de cada uma das propostas que as companhias investidas traz e como eu falei no começo não sei se a gente já estava aí falando com todo mundo que está aqui na sala a gente dá um disclosure disso tudo então quem entrar lá no site da BlackRock na área de stewardship vai encontrar todas essas questões e também anualmente a gente publica um boletim com todos os votos que nós realizamos quer dizer isso de forma ampla e também com a granularidade dos três pilares E, S e G e também a granularidade de cada um dos temas dentro desses pilares então a gente entende que dessa forma engajando conversando com a empresa e é um diálogo mesmo então quem teve experiência de ter alguém de stewardship ligando para a companhia ele vai perguntar mesmo ele vai estressar as perguntas ele vai querer saber efetivamente o que a empresa tem feito que a gente entende que tem que fazer um trabalho além da verificação dos relatórios e assim por diante para você ter uma clareza nisso tudo um ponto que eu acabei não falando que você perguntou via de regra como a gente está através de índices a nossa participação não é de acionista majoritário mas a gente está lá vai ser muito comum você ver a BlackRock dentro dessa questão aí das estratégias passivas 4, 5, 6% de participação em diversas empresas obviamente isso está muito relacionado à composição do índice legal Kaká só uma dúvida de follow up aqui você descreveu todo o processo de engajamento e stewardship uma curiosidade em algum momento algum desses objetivos não foi atingido e virou voto contrário em alguma companhia brasileira tem isso de fato se manifesta nos boletins de voto? se manifesta se manifesta nos boletins de voto você vai ver vários against vários votos contrários tanto em empresas brasileiras inclusive com às vezes até mesmo com recomendação a BlackRock acredita muito na liderança e no poder do board então muitas votações dando um exemplo aqui sem citar empresas mas dando um exemplo de ação da BlackRock a BlackRock chegou a não recomendar a continuidade de chairman já em boards porque ao longo do tempo a empresa não estava conseguindo cumprir aquilo que se propôs a cumprir então aí no caso ela entendeu que o board tinha uma responsabilidade muito grande e aí sim o chairman com relação a isso também boards que não incluía não incluía não incluíram nas suas propostas diversidade e aí relacionados ao background principalmente e a necessidade que a empresa teria de conhecimento também a BlackRock já fez recomendações contrárias e também propostas concretas a BlackRock fez também votos contrários assim como votos claro votos a favor empresas brasileiras a gente tem um caso muito recente de processo de disclosure de remuneração de executivos numa companhia brasileira que a BlackRock votou favoravelmente porque realmente ela viu um nível de transparência bastante bastante relevante naquilo que a empresa trouxe então como falei esses boletins podem ser encontrados lá no nosso site e com toda a explicação da razão daquele voto o que embasou aquele voto muito legal pois é então tem consequência prática tanto para a vida dos executivos quanto para a vida dos investidores então quando alguém está cuidando do seu dinheiro no mercado de capitais esse dinheiro não está alheio o que está acontecendo no mundo a gente está caminhando para os finalmentos aqui dá para ficar horas conversando com vocês a gente tem o compromisso de encerrar o webinar aqui às oito eu queria pedir para cada um de vocês começando aqui pela Jane para fazer uma fala de fechamento e trazendo algum tipo de recomendação assim então se vocês hoje como representantes importantes de atores do mercado de capitais queria que vocês deixassem uma recomendação para nós aqui da prática de investimento para como vocês gostariam que essa agenda avançasse no futuro lembrando que a missão do CFA é justamente avançar a prática profissional é elevar a barra do mercado financeiro então sob a ótica dessa missão que tipo de recomendação pedido vocês gostariam de deixar para o mercado Jane Bom, obrigada Giba aí primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo isso acho que esses espaços de reflexão eles são muito importantes esse espaço de troca de experiência e principalmente esse espaço para a gente reforçar a importância das práticas de uma maneira geral não só aqui no Brasil mas como no mundo então acho que a gente traz aqui o agradecimento da CFA pela oportunidade de trazer esse tema com tanta abrangência não só no livro como vocês publicaram mas também e parabéns Giba por ter liderado essa iniciativa mas por esses espaços de discussão queria colocar aqui dois aspectos primeiro para as empresas eu acho que é preciso que haja uma conscientização cada vez maior da importância disso você não deve fazer isso pelo mercado de capitais apenas como já foi colocado mas você tem benefícios muito grandes de você trazer efetivamente isso para a realidade em todos os níveis da organização em termos de engajamento em termos de você foi citado aqui pelo Kaka a questão de diversidade em borde mas eu digo mesmo em diversidade em todos os aspectos dentro das organizações o quanto isso te prepara para inovar o quanto isso te prepara para os ambientes de incerteza o quanto essa diversidade de pensamento de culturas de todos os aspectos te deixa num mundo com tanta volatilidade num mundo que realmente está mudando com uma velocidade impressionante acho que a pandemia foi o que mostrou isso o quanto que essa diversidade por exemplo que se fala como indicadores aí ESG mas no dia a dia isso te dá um diferencial competitivo muito grande então que isso seja vivido realmente os aspectos de cultura os aspectos de propósito os aspectos de engajamento os aspectos ambientais com a urgência climática que se tem claro que isso precisa ser adaptado para a realidade de todas as organizações tem o aspecto climático que todo mundo está envolvido mas todas as organizações tem aí aspectos que tem a ver com o seu dia a dia com o seu modelo de negócio e como eu falei anteriormente eu acredito muito que isso tem que ser algo que seja efetivamente incorporado no modelo de negócio então eu acho que é muito interessante esse aspecto e a gente espera que as empresas que estejam realmente engajadas e que tenham uma performance porque em geral você tem isso se você tem essas práticas você tende a ter performance de longo prazo melhores porque você tem uma série de outros diferenciais de menor risco maior capacidade de entregas eu acho que isso cada vez mais a gente espera que o mercado efetivamente valorize isso e passe a como o Cacá colocou incorporar isso na cobrança das empresas é só uma forma da gente de forma conjunta entregar mais retorno para a sociedade de uma maneira geral e essa mudança da forma como os negócios são conduzidos com mais transparência com mais consciência do papel que nós como organizações temos em toda a sociedade claro que sem dúvida nenhuma o retorno financeiro é importante mas acho que esse retorno para a sociedade ele é fundamental só assim que a gente vai mudar a forma de fazer negócios e aumentar a nossa competitividade no Brasil e no mundo então super obrigada pela oportunidade da gente falar um pouquinho e eu realmente me sinto extremamente honrada por estar nessa jornada e contribuindo um pouquinho com as nossas ações aqui no dia a dia como a gente falou com o impacto social que a gente acredita que a saúde tenha e esse S para a gente é muito importante e a gente realmente incorpora isso na nossa estratégia e acredita que com isso a gente vai conseguir fazer muita diferença na vida das pessoas da sociedade de uma maneira geral Obrigado Gelli Cacá Legal Bom, primeiro parabéns de novo pela iniciativa muito papo excelente sempre muito bom e muito inspirador estar ouvindo a Gelli com essa jornada incrível da Fleury e eu vou até pegar esse gancho de Fleury e falar algumas coisas ela falou de 97 anos então nós temos o privilégio de estar vivendo para ver isso é uma frase estou refazendo uma frase de uma grande amiga mas tem muita coisa para ser feito aí pela frente eu sempre bato numa tecla eu acabei não falando um pouco sobre isso mas eu acho essencial e aí acho que o CFA tem um papel fundamental e pode ajudar muito como já vem ajudando então a própria iniciativa de publicação desse livro e não li ainda mas folhei as páginas desse livro e vi pessoas incríveis que trouxeram contribuições com certeza incríveis na elaboração desse livro e com certeza vai ser uma referência no mercado e aí tem uma abordagem que eu acho muito importante no livro que é você tem que efetivamente fazer a leitura disso tudo que está acontecendo sobre a perspectiva um de risco e quando a gente fala em risco a gente tem oportunidades vindo então o mercado só consegue retorno quando consegue fazer um gerenciamento adequado de risco e retorno e é disso que nós estamos falando quando a gente fala e impactos dos resultados através das melhores práticas então nós não estamos desconectando essas coisas e essa abordagem é super importante e aí já que falamos no livro já que falamos no CFE e educação a educação tem um papel fundamental porque a cultura se forma através da educação sim a cultura não vem do acaso a educação tem um papel fundamental e aí o CFE com toda a credibilidade que tem e aí eu estou falando aqui de vocês mas também todas as iniciativas ligadas à educação pela credibilidade que ela tem pela capacidade efetivamente de você mudar a cultura tem um papel muito grande e eu acredito muito que é por aí que a gente vai fazer essa agenda mover com velocidade mas sobretudo com consistência porque também nós precisamos de consistência para que essa agenda seja efetivamente sustentável e a educação ela tem um alcance social incrível então também é um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui porque quando a gente está falando em SG quando a gente está falando em diversidade a gente está falando em equidade a gente está falando em inclusão não vamos esquecer nunca que essas três letras andam muito juntas e a educação também tem um papel fundamental quando a gente está falando em inclusão e equidade se a gente está pensando em efetivamente conseguir construir um planeta melhor nós precisamos construir antes de mais nada uma sociedade melhor então se eu puder deixar um pedido aqui vamos continuar focados nesse papel tão nobre que é o da educação muito obrigado Cacá muito obrigado Giane só aproveitando o ensejo do Cacá o livro que a gente comenta aqui ao longo do webinar está disponível para compra e 100% dos lucros desse livro são revertidos para o fundo de bolsas da certificação ESG da CFA Society Brasil então é um livro que foi criado como uma grande contribuição de diversos voluntários justamente para avançar a educação no mercado de capitais aqui brasileiro então a sua educação vai contribuir com a educação de alguém também eu vou passar a palavra aqui para Ana fazer o encerramento e queria agradecer pessoalmente Cacá e Giane pelo tempo que vocês dedicaram a gente aqui Bom muito obrigado Cacá Giane Gilberto toda a audiência o Jaime que em função da grande diferença do fuso horário não pôde participar ao vivo mas gravou uma mensagem incrível então obrigado a todos uma boa noite a gente da mesma forma que o Everton já colocou o link do módulo 1 e do módulo 2 esse módulo em breve também o link para assistir vai estar disponível muito obrigada a todos foi incrível o painel parabéns a vocês até logo obrigado até logo